Delatar e dilatar. É muito comum fazer-se a confusão, assim como outros vocábulos que nós já trabalhamos nessa série, porque eles, por serem parônimos, acabam sendo semelhantes na escrita e na pronúncia. Delatar gera o substantivo delação e dilatar gera a palavra dilatação. Então, delatar é denunciar. Por exemplo, a vítima delatou o estelionatário, ou seja, a vítima denunciou. Já dilatar é o sentido de alargar, de aumentar. Por exemplo, eu espero que dilatem o prazo para o imposto de renda ou eu fui fazer consulta de vista e tive que dilatar minha pupila. Simples, né? Basta ter atenção. Até a próxima edição do Palavras que Geram Dúvidas.